vamos por partes em primeiro lugar não é possível que alguém não perceba o ridículo de um jornal fazer uma reportagem sobre blogueiros que tinham acesso a informação privilegiada enquanto ele se gaba de ter tido acesso a um inquérito sigiloso que é a informação mais privilegiada que essa a diferença entre esses dois tipos de acesso é que o vazamento de informações sigilosas de um processo é crime crime previsto no artigo 142 do código penal crime corriqueiro no Brasil o STF, a PGR e a Polícia Federal não vão apurar esse crime não? até quando isso vai ser rotineiro? nem os advogados conseguiam acesso a esse inquérito sigiloso? bom, não, aparentemente não eles preferem apurar os crimes dos tais atos antidemocráticos e o que são os atos antidemocráticos o que foram esses atos antidemocráticos? foi o povo indo às ruas pacificamente se manifestar e expor a sua vontade a suas autoridades no início do ano antes do Covid mas mais do que criminalizar as manifestações esse inquérito sem pé nem cabeça ele criminaliza a opinião vejam só esse trecho do processo que consta na reportagem a propaganda de conteúdo extremista no campo digital culmina de fato em ações subsequentes as manifestações reais contra o Estado Democrático Direito criando um ciclo que se retroalimenta com a difusão das manifestações pelos canais de internet dos produtores que por sua vez são alardeados e replicados em perfis pessoais de redes sociais de agentes de Estado gerando mais visualizações constatou a Polícia Federal em relatório de 9 de julho peraí, peraí, peraí o que caracteriza conteúdo extremista? qual é o limite da opinião permitida antes dela ser extremista? o que eu posso pensar? o que eu estou autorizado a pensar? excelências outra estão culpando os jornalistas por atos praticados por terceiros? é isso mesmo? tem jornalista que chega ao ponto de dizer que deseja o Bolsonaro morto a maioria faz isso apenas figurativamente mas tem os que dizem literalmente deveriam ser presos pela facada do Adélio? eu me pergunto em seguida o que está sendo criminalizado? a monetização o ato do jornalista ou um youtuber ter acesso às informações privilegiadas e ganhar dinheiro com isso é visto como criminoso olha, eu acho que todo mundo aqui corre risco de preso a Thais alega que conversa com fontes do palácio eu certamente sei que converso e a gente recebe dinheiro por isso ou seja monetizamos eu ainda cometo o descalabro de colocar as minhas participações eu ainda cometo o descalabro de colocar as minhas participações no meu canal do Youtube eu não sabia que estava cometendo um crime ah, mas Paulo o jornalista é diferente de blogueiro quem define? é uma carteirinha? é uma decisão burocrática do Estado que agora vai decidir quem tem direito de emitir quem é o autorizado a emitir opinião? desde que eles claro não sejam considerados extremistas pelo Ministério da Verdade aqui nos Estados Unidos não tem essa distinção não eu faço uma pergunta ouvinte quem tem mentido mais? quem tem feito mais fake news nos últimos anos? os blogueiros ou os jornalistas? qual é a diferença entre a Andréa Sardi ou Sardi sei lá pro Alain dos Santos? ela fala mal do governo e ele às vezes fala bem e os jornalistas do PT que integravam os quadros da grande mídia por anos? enquanto os blogs favoráveis do governo ao governo do PT eram abastecidos por verba pública de publicidade tudo bem ninguém foi questionado as invasões do MST do MTST incentivadas rotineiramente nesses blogs de esquerda eram democráticas? e o que dizer dos membros do Ministério Público e do Judiciário cujo conteúdo sigiloso dos processos era vazado rotineiramente a um conhecido blog e agora curiosamente todos eles são colunistas de revista do mesmo blog não dá pra dizer que uma coisa levou a outra mas é considerado monetização? esse inquérito é uma vergonha pro Brasil ele é inconstitucional ilegal e imoral é um ótimo exemplo do uso da burocracia não eleita pra perseguição política o objetivo aqui é claro criminalizar a opinião contrária calar os apoiadores do presidente Bolsonaro nas redes sociais e abafar os movimentos de rua que deram suporte ao presidente deram e voltarão a dar depois do covid só aguardar eu não conheço nada mais antidemocrático do que isso nada mais antidemocrático que isso e Tércio eu não conheço você mas vê se me adicionam nos grupos aí porque obter informação do governo às vezes é difícil pra caramba não olha francamente Paulo Figueiredo você já disse coisas aqui já forçou algumas barras já disse algumas besteiras mas agora você superou porque equiparar blogueiros acusados pela polícia federal de estarem ganhando dinheiro com a ajuda de funcionários do Palácio do Planalto pagos pelo contribuinte com jornalistas que são contratados inclusive aqui pela Jovem Pan pra fazer jornalismo contratados pela edição de região privada é uma coisa que não dá nem pra comentar vamos tentar colocar as coisas num nível mais suportável vai forçar a barra desse jeito realmente eu acho que esse programa não merece sabe por que não dá nem pra comentar porque você não tem argumento nenhum você não tem nada pra falar porque na verdade a diferença entre esses blogueiros e os jornalistas é que os jornalistas na maioria das vezes estão fazendo fanfic tem gente que faz o dia inteiro escreve ficção eu te pergunto Thaís você tá falando que tem você tá falando que tem alguma coisa de legal que eles estão ganhando você sabe quem paga o dinheiro dos blogueiros o povo o povo que resolve assistir os vídeos no Youtube ninguém obriga não e sabe por que que o povo assiste porque o trabalho que vocês jornalistas que nós jornalistas temos feito é tão ruim tão ruim tão ruim que nego prefere assistir um vídeo tosco de um blogueiro do que muitas vezes assistir um programa de televisão não dá pra fazer uma autocrítica não que tal parar pra você pensar será que a população não tá tendo a sua opinião representada será que a opinião será que a população não tá tendo a pessoa que te contrata o que será que a Jovem Pan lidera sempre o que ela dá que tá aqui pagando inclusive com anúncios pra ver jornalismo profissional que tal você vai ficar isso Jornalismo profissional é uma porcaria jornalismo profissional não presta mais jornalismo profissional virou uma máquina de militância de esquerda então não sei o que você está fazendo aqui porque aqui é o lugar que se faz jornalismo profissional eu não sei Paulo eu não sei o que você está fazendo aqui porque aqui se faz jornalismo profissional talvez você esteja no lugar errado quem tem a lenda Jovem Pan tá faltando autocrítica pros jornalistas as pessoas decidem o conteúdo que elas querem assistir eu sempre digo isso cada um é senhor de si não tem dinheiro público indo pra esses blogueiros não tem não tem crime eu pergunto eu desafio qual é o crime no código penal fala aí pra mim qual é o artigo no código penal sempre que eu cito alguém aqui comentando crime eu cito o artigo no código penal qual é o artigo no código penal não sabe né sabe por que não sabe eu encerrei com você eu encerrei com você esse negócio de ah não olha só nem comento temos que manter o nível fala besteira pô campeão de falar besteira aqui no programa todo mundo sabe quem é Thaís todo mundo sabe pergunta pro espectador pergunta pro ouvinte lê os comentários dos nossos vídeos no canal da Jovem Pan vê quem é o campeão de falar besteira aqui quem é a campeã pô vem falar de falar besteira francamente honestamente faz uma autocrítica aí ao teu trabalho e ao trabalho dos nossos colegas o que será que acontece se a gente começar a falar a verdade será que a Jovem Pan lidera a audiência porque dá voz a uma opinião contrária conservadora por quê e vai continuar liderando e vai continuar liderando talvez se os outros veículos fizerem uma autocrítica também vão ter canal no Youtube monetizando cem, duzentos um milhão de reais tomara que ganhem se as pessoas estão afim de assistir elas que paguem é muito melhor do que na era do PT onde o dinheiro de verba de publicidade pública pública é que financiava essa truque ok